E todas as garotas dizem que eu sou bonita para um homem branco. No fim das contas, o druida Arminio não tinha a intenção de permitir que a feiticeira examinasse a mata destruída. Geralt e Jennifer buscaram o burgomestre Krakenkrait, que ajudou a persuadir o druida. Vamos dar uma olhada aqui, velho. Ela está ali já, ela está aqui, ó. Só que... ela está aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar ela. Espada, comida, comida... Tá aqui, ó. Beleza. Como eu faço para usar ela? Boa! Tá, eu vou usar a máscara, mano. Veja o local. Vista a máscara. Alguma instrução? Continue usando ela até termos visto o curto. E não vá muito longe. A telepatia à distância é indicada. O que é isso? Um portal? Duas pessoas vieram dele. A mulher era assim. Como você sabe? O jeito que ela se moviu. Como um bruxo. Parece que eles foram por ali. Venha. Vamos encontrar o próximo lugar. Tá, encontramos aqui duas pessoas. Segundo o Geralt, uma delas era a Siri. Posso tirar a máscara, né? Ai, caraca. Sai, bichão. Sai, bichão. Olha, ele é nível 17, velho. Não era para ser tão fácil matar ele, mas é, ó. Vamos ver se a máscara... Cuidado! Ai, caraca. O que é isso? O que foi aquilo? Hum, algum tipo de explosão mágica. Tão poderosa que até mesmo aquele eco foi perigoso. Eu aposto que destruiu a floresta. Mas Siri e seu acompanhante não ficaram feridos. Eu os vi escapar. Vamos ver para onde. Mano, que missão doida, velho. O lugar é assustador. Eu não gosto dele. Nem eu. Nem eu. Nem a Jennifer. Quando isso aconteceu, eu tinha uma chance pequena de sobreviver. Eu sei no que você está pensando. Não se preocupe. Siri sabe cuidar, senhor. Vamos lá matar esse bichão aqui, mano. Boa. Boa, cabeça dele, mano. Ela não precisa ficar usando a máscara sempre, não. Só quando a Jennifer pedir para usar. Pronto. Use a máscara. Eles brigaram, né? Lutaram contra alguém. Pode tê-la ferido. Ela fugiu por outro portal. Sabe para onde foi? O rastro mágico residual leva para... Vela. Alguma chance de você descobrir para onde o companheiro de Siri foi? O seu portal deve estar por perto. Vou tentar encontrar. Por favor. Tá, bora lá, mano. Então, a Siri, eu estou no portal e o cara não sei para onde ele foi. Mano, essa floresta está bem assustadora mesmo, velho. Estamos vendo pessoas, espíritos, não bem espírito, mas parecem ser espíritos. Bela luta. Um repeliu o outro com magia poderosa e então fugiu por um portal. Um mago? Provavelmente. É o companheiro de Siri e o homem que a feriu. Como você sabe? Não sei. Estou chutando. Eles apareceram nas visões anteriores. A Siri tem um aliado poderoso. Deve haver algo mais daquele que foi atingido pela magia. As nuvens não são mais tantas. Arminho deve estar dando um jeito no clima. O que quer dizer que ele vai poder nos atacar novamente. Estão contentes? Vejam o que causaram. Se a morte de alguém ajudasse a encontrar a Siri, começariam a realizar sacrifícios humanos também? Relaxa. A tempestade passou. Você claramente botou as coisas em ordem. Por enquanto. Mas quem é que sabe o que acontecerá em uma semana? Pare de entrar em pânio. Aqui está a sua máscara. Não serve pra nada. Na melhor das hipóteses, é um cinzeiro inútil. Espero que tenha descoberto algo útil, pelo menos. Muito. Estou falando com o Gerald. Você? Eu lido com você outra hora. Que cara grosso, mano. Então? Tenho a impressão de que descobrimos algo interessante. Só preciso examinar mais uma coisa. Beleza. Procure por um corpo. Vamos ver. Tem algo preso sob a árvore. Você poderia... Posso. Aonde? Aqui embaixo. Isso aí, a Ilfer é bem zíquia, hein? A armadura está limpa. Não há sangue ou marcas de espada. Um amigo de Ciri deve... Como é que se chama? Telo vaporizado. Que armadura impressionante. Embora o trabalho não me seja familiar. Não sei dizer nem de onde é. Provavelmente porque era de um cavaleiro da caçada selvagem. O quê? Então é verdade. A caçada selvagem. Eu temia que fosse. Primeiro aqui, depois na ilha de Rinda. O que eles queriam? Estão procurando por Ciri. Mas... Por quê? Sangue ancestral corre pelas veias da Ciri. De fato, ela pode traçar sua linhagem claramente até Lara Torren. E é por isso que as mulheres da sua família sempre tiveram habilidades extraordinárias. Mas isso poderia mesmo ser tão importante? Ciri é sem igual. Ela viaja entre os lugares, entre aqui e outros mundos. O espaço não é um obstáculo para ela. Ah. E é por isso que a caçada selvagem quer capturá-la. Falando da caçada, você mencionou que apareceu na ilha de Rinda. Bem, aconteceu pelo menos uma quinzena antes do cataclismo para atingir Ard Skellig. As aparições invadiram o Lofoten no Crepúsculo, em uma nevasca. Isso em si já é um caso estranho para a época do ano. Os habitantes da ilha disseram que espectros invadiram as suas casas, mataram quem resistisse e galoparam ilha dentro rindo como demônios. Alguém sobreviveu? Uma dúzia de mulheres e um velho. Próxima parada, ilha de Rinda. Te encontro na praia, perto de Lofoten. Espere. Não podemos ir juntos? Agora? Mas você detesta ser teletransportado. Também não gosto das poções, mas as bebo quando preciso. Você também as bebe quando não é preciso. Muito bem. Vamos. Fique perto de mim. Boa sorte pra você. Me avise quando descobrir algo novo. Já faz alguns anos desde que eu chegue no Lofoten deve ser por aqui. Cabanas destruídas e túmulos recentes. Deve ser Lofoten. Algum tipo de reunião. Viemos em um mau momento. Não há bom momento para se falar da caçada selvagem. Beleza, vamos lá. Seguindo em pera. Até Lofoten. E eu vivo e imenso. Talvez eu tivesse escrito nas estrelas. Porto na glória. É, tá meio destruído aqui, hein, velho. Algum tipo de ritual. Teremos que esperar. Não mesmo. Caras irmãs. Desculpem a interrupção. Mas temos um assunto importante a discutir. Não podem ver que estamos celebrando os mortos. Então. E nós estamos procurando por alguém que ainda vive. Por favor, é urgente. Ah, então fale. Estamos procurando por uma jovem chamada Ciri, de cabelo cinza, olhos verdes. Desculpe, mas ela não está aqui. A menos que esteja em um túmulo. Eu não lembro de todos pelos nomes. Eu odeio tantos. Posso ter esquecido. Essa, essa Ciri. Ela tem uma cicatriz aqui no rosto? Sim. Sim. O que aconteceu com ela? Não sei. Eu a vi apenas por um instante. Logo antes. Antes de tudo. Ela estava no estábulo com o covarde. Maldito seja ele. Esse covarde que você mencionou, ele tem um nome? Ele tinha. Até que os anciãos o tiraram da saga dos ancestrais. É como se ele deixasse de existir. A lei proíbe que alguém o toque ou fale com ele. Até mesmo que digam seu nome. O que ele fez para merecer isso? Ele fugiu da caçada selvagem! Somente ele! Precisamos falar com ele. Mesmo se não for de acordo com os seus costumes. Tarde demais. Ele foi para o jardim. Para lutar com Morkvarg. Morkvarg? O que é isso? Você quer dizer quem? O homem mais terrível ao habitar Skellig. Nada nunca lhe foi sagrado. Ele atacou as terras do próprio clã. Aceitou o dinheiro de Nilfgaard. Matou crianças. Mulheres grávidas. Conheço esse tipo. Dizem que ele só temia uma coisa. A ira dos deuses. Morkvarg buscava provar como estavam errados. Então ele navegou para a ilha de Rindar para saquear o jardim da deusa. Faz mais de dez anos. A Madre Uvi se interpôs. Ele enfiou uma espada entre as suas costelas e a jogou na lama. Enquanto sangrava, ela o amaldiçoou. E Morkvarg se transformou em uma fera. Uma maldição? Um monstro? Você tem trabalho a fazer. Posso lidar com Morkvarg. Não sei no que ele se transformou, mas uma espada de prata deve servir. Não é tão simples. Houve quem tentasse vencê-lo, mas ele sempre volta. Então é uma maldição complexa. O que quer dizer que preciso de mais informações? Eu entendo. Mas já lhe contei tudo o que sabia. Poderia falar com o filho de Tordar, em Nahr. Ele viu Morkvarg e seus homens atacarem o jardim. Por mais triste que seja, ele foi o único peregrino a escapar com vida naquele dia. Ele se mudou para Larvik. O encontrarão lá, no porto, se ele não estiver no mar quando chegar. Onde fica esse jardim sagrado? Não fica longe. Ao norte. Cultivávamos ervas medicinais lá. E agora? Agora vamos somente até a árvore plantada pela deusa. Colocamos as nossas oferendas e fazemos nossos pedidos. Aqueles que vão mais longe permanecem no jardim para sempre. Obrigado pela ajuda. Vejo que pretende entrar no jardim, certo? Não gosto quando forasteiros entram em solo sagrado. Mas que assim seja. O costume exige que peregrinos façam uma oferenda com o próprio sangue perante a árvore. O covarde certamente o fez. A menos que, além de coragem, ele não tenha respeito por Freya. Não precisa se preocupar conosco. Geralt e eu respeitamos os deuses como eles merecem. Beleza, então, mano. Encontre o jardim de Freya e procure pelo covarde. Vamos lá. Vamos achar esse covardão aí, mano. Tá, estamos bem próximos dele. Ai, caraca. Oi, Enifer. É pra cá, não é pra aí, não. Tá, temos que seguir ela, velho. Mesmo ela indo para o caminho errado. Ela vai passar no meio do monstro ali, né? Lógico. Tudo bem que o monstro tá lá do lado. Bora lá, mano. Ela não pega um atalho, né, velho? Ela quer seguir a trilha, exatamente. Tá, acho que é aqui, hein, mano. Ora, ora, ora. Deve ter sido. Uma mordida. Só um pedaço. Pedaço. Uma migalha. Comida. Comida. Merda. Outra vez, não. Não. Beleza. Ele não parece feliz em nos ver. Vamos lá. Espera só ele olhar direito pra mim. Então, o portão ali está trancado. Tem uns bichos aqui, hein, velho. Tá, tá cheio de bicho ali embaixo, ó. Eu não sei o que que é. Ah, são lobos, eu acho. Estão de boa, né? Menos mal. O covarde esteve aqui. Veja, a marca. Ele se ajoelhou e se cortou para fazer a oferenda. Marcas de sangue. Está vendo? Não. Posso ser sobrenaturalmente bela, mas não tenho sentidos sobrenaturais. Não como você. E é por isso que deve ficar aqui. Sem ofensa. Mas naquele mato e na lama, você seria... Só um inconveniente? Eu queria ser mais gentil, mas sim, é basicamente isso que eu tinha pensado. Está bem. Faremos como você quer. Se for necessário, posso usar magia daqui de cima. Achei que não fosse concordar. Quem? Eu? Por favor. Posso ser extraordinariamente conciliatória. Jennifer, olhe nos meus olhos. O que você está planejando? Muitas coisas. Como tomar a coroa de Temerian. Como vender Karmoran inteira sob seu nariz. Vai logo. Beleza. Siga as pegadas do covarde usando seus sentidos de bruxo. Vamos ver aqui, examinar. Siga do covarde, correndo profusamente. O rastro está claro. Deve me levar até ele. Tá, vamos seguir aqui então, mano. Tem algo lá embaixo. Não vejo nada. É, tem um lobo aqui do lado. Pegar as leves. O covarde pisou com cuidado. Tô ouvindo barulho de lobo, mano. Descer aqui. Ah, tem um lobo aqui, ó. Lobo bolado, hein, mano. Nível 14. Boa. Tá, e agora... Deixa eu pegar aqui a carne. Ele veio... Bom, ele veio pra cá, ó. Essa estátua, será? Ah, tô ouvindo muito barulho de lobo, mano. Não, acho que não é essa estátua não, hein. Tá, vamos continuar seguindo as pegadas, ó. Sem marcas de mordida. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. É o covarde? Não. Este está aqui há um tempo. O quê? Não estou ouvindo. Se quer conversar, chega mais perto. Os sentidos dela estão ruins mesmo. Tá, tem uma porta aqui, ó. Apesar de ter uma porta, só que ele não foi por aqui. Astros de monstro. Correndo. Perseguindo alguma coisa. Tem vários lobos ali na frente, mano. Olha eles aqui. Caraca, são bem bolados esses lobos, mano. Morre aí, maluco. Tá, um já foi. Nossa, tem mais um. Aí, vou morrer. Recupera a vida. Recupera, recupera, recupera. Caraca, mano. Esses lobos estão tirando muita vida. Recupera, recupera a vida, mano. Ah, não acredito que eu morri por um lobo, velho. Caraca, só que isso aqui não é um lobo normal, não, mano. É um super mega lobo, velho. Beleza, bora lá de novo, velho. Caraca, lobo maldito. Eu vou pra onde agora? Tá, as pegadas. Tá, vamos seguir aqui. Matar esse lobo. Não vou dar mais dois pra vocês, não, mano. Vocês querem lobos normais? Só que não. Não vou pegar o lobo, velho. Sem marcas de mordida. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. É o covarde? Não, este está aqui há um tempo. O quê? Não estou ouvindo. Se quer conversar, chega mais perto. Os sentidos dela estão ruins mesmo. Ah, Jennifer tá surda, mano. Ascos de monstro. Correndo. Perseguindo alguma coisa. Chega aí, lobos. Boa. Matar eles muito agora, mano. Ah, maldito. Boa, agora foi, hein, mano. Tá, deixa eu só... Deixa eu só tentar aqui recuperar minha vida. Boa. Beleza, velho. Bora lá. Vamos continuar aqui as pegadas. O covarde estava ferido. Começou a correr. Sangue do covarde. Sangue do covarde. Sangue do covarde. Tá bom. Já falou três vezes, mano. Tá, só tem sangue do covarde aqui agora, hein. Subiu aqui. Tá trancada a porta, mano. Será que ele escalou? Tá, vamos tentar contornar aqui, então. Talvez por aqui. Vai, mano. Não, por aqui não é. Ah, é sim. Só ficar de olho nos lobos aqui, mano. E aí, Nefer? Não vai me ajudar, não? Boa. Umas coisas aqui. Vamos continuar, velho. Seguindo aqui. Tá trancada. Precisa das chaves. Essa daqui também tá trancada. Precisa de chaves. Vamos ver se eu acho... Achei, né? Não. Bom, aqui não tem chave, mano. Pelo menos não estou encontrando chave nenhuma aqui. Vamos tentar vir por aqui, ó. Aqui também não. Caraca, mano. E agora, velho? O que eu faço aqui, mano? Tá, vamos tentar ir pelo outro lado aqui. Também não. Vamos tentar descer aqui, ó. Tem umas pegadas aqui. Tem mais lobos aqui, hein, mano. Chega aí, lobão. Maldito, velho. Me deu dano ainda. Morre, mano. Boa. Tem várias ervas aqui, ó. Tá, vamos continuar aqui, mano. Ó, mais pegadas dele. Tá, continua aqui, ó. Muitas pegadas, velhas e novas. O covil dele deve ser por perto. Tá, será que eu pulo aqui? Boa. Véio, vai ser treta, hein, mano. Matar esse bicho aqui. Tá, beleza, ó. Siga as pegadas, tá? Use a alavanca para abrir a passagem, para poder seguir adiante. Cadê a alavanca? Ele falou da alavanca, só que... Será que essa daqui? É. Ah, o que aconteceu aqui? Ué, não aconteceu nada, mano. Vamos tentar essa outra. Deu certo, hein. Abriu uma passagem ali embaixo. Pela água, né, que temos que ir, então. Uma espécie de uma comporta, né, essa aqui. Bora lá, Geralt. Ué, não consigo subir aqui. Ué, mano, sobe. Escadinha, boa. Vamos continuar procurando esse cara, mano. Esse monstro, né. Mano, é gigantesca essa floresta aqui. As pegadas dele... Cadê as pegadas do bicho, mano? Sumiram as pegadas. Só um problema, hein. Aqui, ó. Não é uma pegada, é uma porta no chão. Nós podemos examinar ela. Vai, mano, sobe aqui. Morkvarg arrebentou esta porta. Deve ter sentido o cheiro de algo do outro lado. Símbolo de Freya. Intocado. Não há sinal de alimentação. Morkvarg não devora as suas vítimas. Estranho. O bichão está por aqui, mano. Nossa, pedaço de um braço. Nossa. O braço dele cresce de novo, é isso mesmo? Nossa, é um mega lobisomem, mano. Estou começando a ficar com inveja. Deseja... Ouvir uma história... Claro, por que não? Se for obrigado, sou todo ouvidos. Guerreiros vieram. Eles sabiam que não poderiam me matar. Então amarraram uma armadilha e me acorrentaram e me prenderam aqui. Sabe o que eu fiz? Eu comi a minha perna. Me libertei. Toda mordida Gerou dor E oivo Vomitei sangue Sentia tão a pena dele agora, velho. Morder seus próprios membros dói? Quem iria imaginar? Não entendi. Ela era mais Minha boca queimava Como engolir fogo Mas Como se tudo dentro de mim estivesse Rasgando Parecia que ia morrer Mas eu consegui E depois Eu Os despedacei Os destruí Deixei-me Galhas Daqueles heróis De merda A sua história tem uma moral Ou só vai ficar batendo no peito? Moral é Não pode me matar Não pode me deter Não serei preso Romperei todos os galhões Maldição Maldição Mini Benete Eu volto Por você Outra vez Bora lá então Matar esse bicho Aqui antes Agora eu sei Porque eu tomei um couro dos lobos Pois eu estou com uma roupa de gala Aqui Não é a minha armadura Mesmo Vamos colocar aqui a minha armadura Mais setenta e nove Mais noventa e seis Essa não posso Mais noventa e dois Vou colocar a minha armadura certa Não vai dar mesmo Calça Mais vinte e cinco Mais trinta Eu acho que calça Essa daqui Mais trinta mesmo Botas Mais quatorze Mais vinte e seis Mais trinta e um Essa daqui E as luvas Mais quatro Acho que a luva é essa mesmo Que eu estou Só ver se não tem mais Nada mais forte aqui Essa daqui eu não posso usar ainda Quase Daqui a pouco eu já posso usar ela Bom Acho que é isso mesmo né Agora sim mano Estou com a minha armadura Essa calça é mais forte É mais feia Mas é mais forte Tá beleza Agora sim velho Vamos lá atrás desse bicho Velho Pode não Aluco Pegar a espada de prata Aqui É nível dezessete Não é um nível Tão alto O problema é que ele deve Recuperar a vida Pelo menos Eu já enfrentei Um lobisomem Ele recuperava a vida Cadê Yennefer Ele para me ajudar Morre aí mano Aí ó Está recuperando a vida Eu acho Interagira Quer falar agora Só eu posso Essa é a maldição Ela me faz morder Arranhar Arrebentar Até morrer Você tem tempo Antes que o sangue se vá E eu volte Escute Preste atenção Desfaça a maldição Liberde-me Eu vou Eu vou Recompensá-lo Ah eu posso ajudar ele Né velho Então Não é legal ser um lobisomem? Não É horrível Não é Nem o jardim Ao qual estou preso É a fome Tudo o que devoro Vira cinzas Cinzas Não posso comer Não posso beber Mesmo assim vivo Erro E grosso A fome é terrível Eu mudo minha própria carne Mas o menor pedaço de comida Queima minha garganta Como um peixe queimando Fome eterna É uma maldição clássica Isso explica todos os cadáveres intocados Pense Faça algo Ou voltarei Para despedaçá-lo Rasgá-lo de cima a baixo Verei o que posso fazer Feche E faça Ou eu voltarei Tá Temos que alimentar ele Só que eu não tenho nada Para alimentar ele Velho Tens de missão Carne apodrecida Vamos usar aqui Filho de lobo Não Vou dar todos os meus filhos de lobo Para ele não Não dá Poxa Não dá para voltar Vamos ver se fazemos isto do jeito fácil Mork Varg De livre e espontânea vontade Eu lhe ofereço este banquete Agora coma Não vai virar Cinzas Não vai saber até tentar Vamos Uma colherada para o papai Maldição Que merda outra vez É Não deu certo Alimentar ele Estou procurando por um homem Que chamam de covarde Parece que ele veio aqui te matar Parece Que não funcionou Aqueles que veem Raramente se apresentam Como Ele é Não faço ideia Então Não posso Ajudar Já despedacei Muitos Tá Tá velho E aí Vamos ajudar ele Ou vamos executar ele Velho Passar bem Vejo você Em breve Eu não sei como podemos fazer Para Olha Ele sumiu já Não sei como faria Para salvar ele Explore as partes Mais profundas Do herbário Bom Sei lá Ele vai voltar Vamos ver Com a Yennefer Se tem como Retirar essa Maldição dele Mas vamos ver O que mais tem Por aqui Beleza Então é isso Ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou Para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Cas não se é inscrito E é isso Muito obrigado Pela visualização E até mais Tchau 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 Tchau